Salaamu alaikum. 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 Salaamu. Salaamu alaikum. Salaamu. Salaamu alaikum. 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 – Salaamu alaikum. Então, vamos lá. . . . E aí, o que é? O que eu sou? Eu sou um pouco de trabalho. Eu não sei o que eu estou vendo. Eu estou vendo aqui. Eu estou falando aqui em classe. Em classe de classe, eu estou vendo aqui em classe. Não. A classe de classe, Então, eu estou vendo aqui em classe. Eu estou vendo aqui em classe. Eu estou vendo aqui em classe. Agora, eu estou vendo aqui. Porque inclusive que nós sei. Flores te ставam? Você não conseguiu. Não, não, não. Eu já tínhamos um pouquinho, eu já tive uma pergunta para o primeiro classe. Sim. Você tem um pouco mais rápido. Você tem um pouco mais rápido, você tem um pouco mais rápido. Você tem um pouco mais rápido. Bom, você tem uma mão mais rápido. E você tem um pouco mais rápido. Você tem que fazer. E aí, o que é? E aí A edição desse vídeo a favor do que você quiser? Você essa? Não. Ou seja, vamos fazer? Não. Eu já tocio uma pergunta. Nós já falhamos questions. Vamos. 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 Vamos no matter what kind of class we have and fazemos. Não, mas não. É isso que nós nos vamos amar. o 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